Olá turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de arte. Sou a professora Elisângela. Hoje vamos fazer uma atividade utilizando o ponto, conteúdo da aula passada. Você se lembra? Composição abstrata da artista Sophie. Então vamos lá. Pegue o seu livro de arte, abra na página 11. A artista explorou as formas geométricas e que os círculos podem ser a própria forma. Quando observamos isoladamente, como podem ser um elemento gráfico como um ponto? Você vai criar um desenho usando também círculos e semicírculos. Pegue o seu material de arte. Hoje vamos precisar do seguinte material. Caderno de desenho, papel colorido, tesoura sem ponta, cola, lápis e um objeto circular. Lá pode ser um copo ou uma vasilhinha com tampa ou uma tampinha de algum objeto para fazer os círculos, tá bom? Então vamos à obra. Capriche na sua criatividade. Vamos lá? Primeiro você vai escolher uma das folhas do seu papel colorido. Pegue o lápis e a tampa de um objeto, qualquer que seja, um copo ou de plástico. E você vai fazer vários círculos utilizando esse objeto para suporte. Faça vários círculos para você fazer o recorte. Depois você vai pegar a tesoura sem ponta e vai cortar com muito cuidado. E você vai fazer vários círculos coloridos. Certo? Vários círculos como esse. Eu fiz vários círculos aqui, coloridos. Agora vamos para a colagem. Você vai utilizar o papel preto para ser de fundo, para destacar os círculos vermelhos, amarelos, laranja, a cor que você escolher. Use a cola. Vamos lá. Um círculo. Um outro. Como você vai trabalhar com círculos e semicírculos, você vai pegar um círculo desse que você recortou, dobrar ao meio, fazer uma frissura, no meio do círculo. E agora, recortar. Vai ficar semicírculo. Vamos fazer colagem desses semicírculos? Você pode criar do jeito que estiver na sua cabecinha. Vários modelos. Use sua criatividade. Olha, o meu ficou assim. Ficou legal? Ficou legal? Então, vamos lá. É isso aí. Vocês aprenderam a fazer composição com círculos e semicírculos. Use sua criatividade e faça agora. Agora, não esqueça de registrar e enviar para o WhatsApp da fama. Tudo bom? Um beijo. Fica com Deus e até a próxima.